Está completamente louco. Nossa, olha que doideira. Se alguém fala para você eu sou da família tradicional, você desconfie. A família tradicional criou os piores psicopatas da história, certo? Então, quando alguém fala de pinto aberto eu sou da família tradicional, você desconfie dessa fala. Você desconfie muito, porque a família tradicional é tudo de ruim que já existiu na história da humanidade, não é mesmo? Nada bom veio da família tradicional. Nenhuma história de sucesso veio da família tradicional. Tudo de ruim veio da família tradicional. Você sempre pense nisso. Quando alguém enche o peito para falar eu sou da família tradicional, você pense que tudo de ruim da humanidade advém da ideia da família tradicional. É um pai horroroso, uma mãe infeliz, pessoas reprimidas, não é mesmo? Sexualmente. O pai gosta tanto de família que tem várias, inclusive. Exato. Provavelmente alguém que tem múltiplas famílias tradicionais, não é mesmo? Sempre desconfie. Esse é o pior sintoma. Esse é o sintoma que a pessoa... Isso você não tem dúvida. Se alguém enche o peito... Eu não estou falando da pessoa ser da família tradicional, mas se alguém enche o peito para falar eu sou da família tradicional, questione isso, certo? Para sempre. Nunca aceite isso. Eu confio nisso. Uau! Nossa! Eu estava assistindo um corte aqui. Você também estava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Espera aí. Eu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.